Porque ela dorme quando eu estou falando Hahahaha, porque ele fala muito Música 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 Oi gente, tudo bem? Que onda? Como está? Não, não é repetição É que é assim, foram tantas perguntas Que a gente não conseguiu responder Então a gente teve que fazer a primeira parte E esta é a segunda parte das respostas Das perguntas Se você gostar, não se esqueça de Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito e seja Muito bem vindo por aqui Vambora! Vamos! A Nicole Gomes, outra aqui né Ni, beijo, obrigada por estar sempre com a gente Vocês sentiram alguma dificuldade no retorno A vida juntos? Muitas! Tudo! Voltar a dormir junto Voltar a se habituar no mesmo espaço Que ali dai, oi ali Tudo bem? Tudo bem, não sei Tá boa? Quando vocês pretendem ir Para o México? O Ramon provavelmente A gente vai em breve para o México Para resolver algumas coisas de trabalho Oi Ari, como vocês se conheceram? Tem um vídeo aqui contando toda a nossa história Então eu sugiro que você clique e assista Porque está muito legal Vai ficar aqui noica Mas assim, resumo, a gente se conheceu na Argentina Fazendo um trabalho para a Sony Ana! Ana 5 a 19 Vocês pretendem ter filhos? A gente já respondeu A Bianca Cruz também é uma aqui ó Tá sempre por aqui, obrigada por tudo Gostaria de saber se vocês pretendem a voltar Morar no México Se o Ramon sente saudade Ou se você sente falta de alguma coisa que só tem lá E gostaria de saber quando você vai voltar com a peça de teatro Um grande beijo para vocês dois Toda essa palavra não existe nem no idioma espanhol, saudade Mas às vezes dá vontade de alguma coisa Por exemplo, de um tipo, uma carne muito gostosa para caramba Que se chama tacos al pastor Ou alguma coisa assim Mas é pouquinho mesmo É, eu acho que os supermercados Com as prateleiras cheias de produtos de beleza, maquiagem, não sei o que E barato E também do queijo wahaka Que eu amo esse queijo Amo! A peça ainda não tem previsão de voltar, infelizmente Vamos ver quando volta e eu aviso vocês Mari Pini Gostaria de saber como é para um estrangeiro conseguir emprego no Brasil Imagino que pelo Ramon ser casado com você, Ari, é mais fácil A questão da legalidade Mas queria saber como é na prática Principalmente porque ele, assim como você, é ator Adoro muito o canal de vocês Muito obrigada Mari Arrumar um emprego na qualquer parte do mundo Se você tem uma faculdade, alguma coisa Se você já tem experiência Você pode tentar procurar trabalho com qualquer parte do mundo A coisa é que você tem que ser legalizado Então é verdade O fato de serem casados ajuda a ter a... A documentação A documentação Mas se você vier e não estiver casado Você pode pedir um visto de emprego Mostrando o interesse que você tem para trabalhar em certa área Mas como ator Que é o que ela estava perguntando aqui Sim, é muito mais difícil Porque tem a barreira do idioma Que é muito mais complicado na nossa área Se você vai arrumar um outro emprego Não tem problema você ser estrangeiro Agora o Ramon Que é ator, que é mexicano Fica tudo mais complicado O nicho para os personagens que você pode fazer São limitados a estrangeiros A Lu Pires Alvim perguntou O Ramon atua no Brasil? Há preconceito por ele ser ator estrangeiro? Ari, você tem vontade de voltar a fazer algo na TV como atriz ou apresentadora? Amo ver os seus vídeos com dicas que passam no Discovery Home and Health Olha... Muito obrigada, Lu! Eu tenho vontade sim Com vídeos Estou aberta Pode chegar Tem meu novo band Vem, me chama Como eu Eu vou Eu fiz Pensar em teatro Eu participei Não recebi pena Mas é mais difícil Mas sim, é um pouco mais complicado A Valredis Casal, tava assistindo Cuidado com o Anjo no Netflix Quando me deparo com o Ramon Contracenando com a Maite Perrone Estavam no teatro ensaiando E rola uma cena de beijo Que deixou com o Anno Miguel Bastante Enciumado Essa pergunta Já rolou? Rola ciúme com essa cena? Vocês conseguem assistir sem bater uma raivinha? Beijos Acho que a gente já respondeu, né? Mas rola sim Ai! A Lívia Monique perguntou Pretende morar juntos fora do país? Beijo Beijo Lívia Se a gente mudar de país Eu espero que você já junta É porque eu tava pensando Depende do trabalho Se surgir alguma proposta de trabalho fora Mas se a gente pretende não Se acontecer a gente vai Mas a gente não pretende A Jéssica Fernanda Sei que o Ramon é ator também Como anda a profissão dele aqui no Brasil? E o Ramon tem família no país dele? Não, minha família é nova Ela tem alguns repartidos no mundo Aqui no Brasil não tem ninguém Só a Ariane que a minha Como a Toria já fiz aqui coisas no SBT Já fiz teatro A Simara perguntou O Ramon trabalha aqui no Brasil também? Ele trabalha de faxineiro aqui em casa como eu mando Fazendo vídeos no Youtube Fazendo vídeos no Youtube A Camila Como se conheceram? Manda beijos Camila Tem vídeo aqui contando a nossa história Como a gente se conheceu e tudo mais Sugiro que você desolar A Camila Beatriz Lindos A diferença cultural atrapalha o relacionamento ou favorece? Ah, é uma maravilha Porque tanto favorece como atrapalha Mas eu acho que favorece mais do que atrapalha No começo é muito divertido Depois começa a ficar complicado Porque a gente não se entende Pensando que a gente está falando as coisas que devem ser Você abre muito a mente para muitas coisas Aprende muito E se você conseguir aproveitar as coisas boas das culturas É fantástico Amanda Ribeiro Ari O que mais te incomoda nele? Ramon O que mais te irrita na Ariane? Sei que terei risada garantida Beijos Ramon Ari é chata quando acorda? Olha, você respondeu uma pergunta Isso me irritava de sobremanha Eu já aprendi que não é assim Mas é chata quando acorda Sabe o que mais me irrita? Sinceramente que ela é chata quando acorda Mas tem os ritmos diferentes Eu trabalho muito bem de manhã E de noite já não E ela é ao contrário De noite trabalha muito bem Então me irrita muito Que chega e passa seis, sete da noite Vamos fazer mais o que? Vamos isto, vamos outro Vamos tal, 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 tal E eu já estou tipo Já fiz tudo Eu tenho energia à noite Muita energia Eu tenho energia de manhã O que mais te irrita é isso? O que mais me irrita é gostar de TPM Isso é definitivo O que mais me irrita é que ele não entenda a TPM A gente já fez vídeos falando E ele não entende Ele não vai entender nunca Ele vai morrer sem entender Só na próxima encarnação Ele vai ter mulher E vai ter muita TPM A Luana e a Vanessa Amar A Ari, quais são os defeitos e qualidades do Ramon? E Ramon, quais são os defeitos e qualidades da Ari? Abraço, casal Ele é bravo, desastrado para caralho Tudo que ele passa, ele derruba, ele quebra, ele, sabe? Não Desastrado, bravo, porque ele acaba ficando muito, é muito bravo E de qualidade, são muitas Porque ele é extremamente cavalheiro, é companheiro, me ajuda em tudo em casa Ele é um companheiraço, escolhi o marido certo Ele é bagunceira pra caramba, mas muito bagunceira Mas eu quero uma bagunça E ela também é brava, ela também é brava, sabe? Se você fala bom dia pra ela quando ela tá acordando Eu sou brava de manhã Mas você é brava também, mas o pior é que bagunceira Qualidade é que ele é engraçada, que ele é divertida, é pouco ciumenta Sou pouco ciumenta mesmo Que ele ajuda, que ele é companheira Que ele é um amor Ele me esmaga Se você gostou deste vídeo, não esqueça de Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Meus beijacas e tchau Abraço A Baure diz, o que diz a Baure? Que idiota Com fome Tá com fome? Tô Produção Não tem ninguém de produção Hoje faltou Eles mandaram e-mail que não iam poder vir Ah, tá Ah, e quais são os... Cortem! Toma a nossa Que ele adorme quando eu tô falando Porque ele fala muito